Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, continue assistindo Jornal Nacional. Começa agora a verdadeira mudança. Udo 15, o prefeito com mãos limpas e novas ideias. Que o Udo se dedica de segunda a segunda, há 40 anos, para administrar o Hospital Dona Helena, isso você já sabe. Mas tem uma coisa que muita gente não sabe e quando fica sabendo, às vezes nem acredita. A atuação do Udo no Hospital Dona Helena é voluntária. É isso mesmo, voluntária. Ou seja, há 40 anos o Udo trabalha de graça para ajudar a saúde de muita gente. 40 anos sem receber nenhum centavo para administrar o Dona Helena, um hospital que também não tem fins lucrativos. Pode acreditar, o Udo faz isso de coração. Agora, pensa comigo. Se o Udo já tem toda essa disposição para trabalhar pela saúde antes de ser prefeito, imagina o que ele vai fazer para a gente quando ele for eleito. Está aí mais um bom motivo para você votar mudo. Ele sabe e gosta de cuidar da nossa cidade. Udo Prefeito, compromisso com você. Há quanto tempo o seu filho está aqui? Há quatro anos. Há quatro anos? Já vai se formar esse ano aqui. Oh, que coisa boa. E a senhora se sente tranquila, ele se sente cuidado aqui? Com certeza. É a melhor proposta que a gente teve de creche, de CI, né? Então, é um lugar muito bom. Estão tendo uma boa formação, deixam a família tranquila. Os pais podem cuidar das suas ocupações e o trabalho com tranquilidade, sabendo que as crianças estão bem cuidadas aqui. Nessas andanças pelos bairros, eu pude conhecer projetos muito importantes que a própria população está realizando, como o CI do São Paulo Apóstolo, que é uma iniciativa dos moradores do bairro João Costa, junto com a igreja e o vereador Cláudio Aragão. Essa escola é um pedido que os moradores já faziam há muito tempo para a Prefeitura, mas que nunca foi atendido. É esse o modelo que nós queremos levar para a Prefeitura. Fazer com que, num curto espaço de tempo, a gente possa atender melhor as nossas crianças, enquanto na creche, o nosso adolescente fazendo esse contraturno escolar. Para que, efetivamente, essa nossa criançada, essa nossa juventude, ela possa ficar diante de um ambiente mais sadio. O que nós percebemos é que o poder público, ele ficou distante das pessoas. E vamos fazer o contrário. Fazer com que a gente possa ficar mais próximo da comunidade. Tem manhã essa criançada que está tocando violão. Como é que isso funciona? Esse é um projeto que nós temos que fazer, um projeto de jovem formação, onde a gente tira esses meninos do horário do contraturno escolar e traz eles aqui para aprender a tocar violão. Mas então, Dema, nós temos aqui as crianças da creche convivendo com as do contraturno escolar. Ah, nesse mesmo ambiente. Nesse mesmo ambiente. Quer dizer, as do contraturno tocando violão e as crianças da creche cantando. Cantando. Que beleza. Então, eu vejo aqui que nós temos muitos instrumentos musicais que são doados pela comunidade e que estão sendo bem utilizados aqui pela criançada. É isso que nós temos que fazer. Essa participação voluntária, ela precisa se estimular. Nós vamos fazer isso. E aí, amigo, cante comigo. É com o olhar social e trabalho sério pelo desenvolvimento dos bairros mais distantes que vamos governar na prefeitura. Porque Joinville tem que ser uma grande cidade para todos. E pode confiar, não vai faltar competência e visão de futuro para realizar essa grande transformação. Por isso, dia 28, vote 15. E vamos juntos fazer Joinville de novo melhor. Vota o do prefeito! Se liga, Joinville! Com João Carlos Gonçalves. Olá, minha gente! Tudo bem? Tudo bem! Estamos começando mais um programa e fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Ouvir as pessoas. Mas antes, tenho um recado muito importante para você. Não dá para negar que o povo está cansado de político. A gente não sabe direito em quem confiar. Não sabe o que é verdade e o que não é. Não sabe se as propostas são para vencer a eleição ou para realmente mudar nossa vida. É importante se ligar em tudo para votar direitinho. E para votar direitinho, vote no Udo. O Udo é gente como a gente. E nele você pode confiar. Vamos fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Tem gente já ligada aqui. Alô? Alô? Com quem eu falo? É o Roger do Itinga. Oi, Roger! Tudo bem, João? Aqui todo mundo está estranhando. Como é que pode o Carlito e Tebaldi, que sempre falaram mal e se brigaram, agora estão junto com o Kendi? Como é que pode isso? Ô, Roger, deixa eu explicar um negócio aqui para você entender. É a velha história que a gente já conhece. Eles dividem o bolo, mas só para eles. E para a população, nada. Para a educação, nada. Para a saúde melhorar, nada. E isso lá é política nova? Isso é renovação? A gente merece mais que isso, né? Mas no dia 28 é a nossa chance de mudar essa história. Por isso... Se liga, João Fili. E vamos lá, continuando ouvindo aqui as pessoas. Alô? Alô? Quem fala? É a Silvana dos Pinheiros. E aí, Silvana, pode falar. Olha, gostei muito da proposta do Udo para aumentar o Hospital São José, viu? Agora sim a saúde vai melhorar. Estou ligando para dizer que vou votar no 15. E qual é aquela dica que você deu? Pedir para o pessoal um voto e mais uma pessoa. Agora todo mundo é Udo. Todo mundo é 15. Ô, que coisa boa, hein, Silvana? É a onda Udo que está por toda a cidade. E com o seu voto e de mais os amigos, os parentes, vamos conseguir fazer essa mudança acontecer de verdade. Pode confiar. A gente consegue. Você também. Faça como a Silvana. Vamos pedir mais um voto. Peça aí na sua família, para os seus amigos. Vamos fazer essa onda crescer cada vez mais. E vamos ser felizes, porque Joinville vai ficar de novo melhor. Pode ter certeza disso, tá bom? Não esqueça, hein? Dia 28 é Udo na cabeça e, ó, Joinville no coração. Não esquece, é 15. Um abraço a vocês aí do Floresta. Você que está ligado com a gente também no Profipo, no Jardim Liru e por toda Joinville. Um forte abraço no coração. E, ó, fiquem com a música. A gente está em primeiro lugar no Ibope. Eu voto 15, 15, 15. É Udo 15, 15, 15. Eu voto nele. Udo sabe que nossa gente é solidária. E quer uma Joinville melhor para se viver. Não para poucos, mas para todos. E é para fazer essa Joinville mais justa, desenvolvida por inteiro, que ele vai governar, dando atenção especial aos bairros. E há muito a ser feito. Mas pode acreditar, o Udo vai chegar e mostrar trabalho. Udo vai fazer muito pelos bairros em toda Joinville. Para quem vive no Ulisses Guimarães, Udo vai construir um moderno posto de saúde. Além de investir na pavimentação e iluminação das ruas. No bairro Itinga, Udo vai contratar mais médicos para o posto de saúde. E aumentar o número de horários de ônibus disponíveis para a população. E no João Costa, Udo também vai construir um posto de saúde. Além de implantar novas creches e firmar parcerias. E tudo isso é só o começo. VOTO 1 do prefeito Quero aproveitar este momento para deixar algo bem claro. Estou entrando na política pela porta da frente. Sem depender de nenhum conchavo. O meu compromisso é com a nossa cidade. A minha aliança é com você. Vou fazer um governo transparente e competente. Ouvindo a sua opinião. É assim que vamos resolver de verdade os problemas que a população de Joinville enfrenta. Por isso, peço o seu voto. E peço que você consiga o de mais uma pessoa. Para juntos fazermos a verdadeira mudança. Pode confiar. A gente consegue. Vamos com o mundo, é trabalhador, é quem acredita e sabe o valor do nosso povo, da nossa gente. De quem batalha diariamente. Vamos com o mundo, é quem sabe o valor do nosso povo. Vamos olhar pra frente. Joinville vai voltar a crescer. Udo tem experiência em administrar. Ele foi o primeiro presidente da Fundamas. Preside Adeler e o Hospital Dona Helena. Liderou os bombeiros voluntários e foi cinco vezes presidente da SIG. E o Keredi, administrou o quê? Olá, gente. Hoje eu estou aqui para falar das nossas propostas e dos meus compromissos como prefeito. Todo mundo já sabe que na saúde estão alguns dos principais problemas que a nossa cidade tem hoje. Mas isso vai melhorar. E vai melhorar porque nós vamos encarar os problemas. Vamos reorganizar a gestão de saúde. Vamos informatizar os processos. E vamos trazer para Joinville algumas experiências exemplares que já funcionam em outras cidades e que estão aí para quem quiser ver. Como o programa Remédio em Casa, que você já viu aqui no primeiro turno e que já está funcionando em Itajaí, a menos de 100 quilômetros daqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês dois aqui. O que nós queremos fazer aqui em Joinville se eu for prefeito. Olha só. Vai sim. Nossa equipe está em Itajaí. Nós íamos mostrar um projeto da área da saúde que deu certo por aqui, é simples, eficaz e que o Kennedy Nunes vai levar para Joinville, o Remédio em Casa. O programa teve início em março de 2010 e abrange todas as regiões de Itajaí. Mais de 2.800 pessoas já foram cadastradas. Pode receber o benefício quem tem mais de 60 anos de idade e sofre de hipertensão ou diabetes. O primeiro passo é fazer o cadastro em qualquer unidade básica de saúde com a receita médica. O registro fica pronto em, no máximo, uma semana. Muitos desses pacientes têm dificuldade de locomoção ou não tem alguém que possa buscar esses medicamentos para eles. Então, eles se sentiram, assim, muito felizes e não tem que estar se deslocando para isso. Antes da distribuição, os profissionais conferem rigorosamente os remédios, que são separados caso a caso e, em seguida, são embalados. Depois disso, o coordenador do programa realiza outra conferência e repassa para a farmacêutica responsável, que fecha a caixa. Os remédios vão para esta sala, onde são separados por bairros. A entrega é feita por motoboys de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. Seu Nelson tem 65 anos e, desde o início do programa, recebe remédios para tratamento de hipertensão. Além de não ter que pagar pelo medicamento, receber o remédio na porta de casa facilitou a vida. Evitar que a gente se locomove com ônibus ou com carona para ir lá embaixo buscar esse remédio. Foi uma grande coisa, uma mão na roda. O programa Remédio em Casa vai facilitar muito a vida das pessoas com mais de 60 anos que precisam desses medicamentos. Mas nós também temos outros problemas a resolver. O atendimento diário das pessoas, nas mais diversas especialidades médicas, é um bom exemplo disso. Para você ter certeza que isso também é uma coisa que dá para fazer, eu vou mostrar agora aqui para vocês outro caso de sucesso que está funcionando aqui bem perto. Dá uma olhada. A nossa equipe veio até Blumenau e vai mostrar para você uma unidade de saúde que é referência por aqui. Em média, 15 mil pacientes são atendidos todos os meses por mais de 70 médicos especialistas. E eu não estou falando de um hospital, não. É a Policlínica. Fundada em 2006, nos últimos anos a Policlínica tem uma rotina de tranquilidade. Isso porque o paciente só aparece quando precisa. Eu ligo em casa, daí eu vou lá no pocinho do nosso bairro, no caso, né? Daí pego um papel e aquele papel já está marcado a data e a hora, tudo para você poder fazer o que tem que fazer. Pacientes que só aparecem no horário certo e em boa parte dos casos não esperam muito para serem encaminhados dos postos de saúde até a Policlínica. Dificilmente uma pessoa fica por mais de um mês na espera. O atendimento até foi bem rápido, né? A gente consultou no bairro, no posto de saúde, há uma semana e hoje já víamos fazer a consulta, né? Da minha solicitação até o atendimento que será hoje foi rápido, 43 dias. No meu caso, o câncer de pele, 43 dias. Dá para esperar tranquilamente. A Policlínica tem à disposição dos pacientes mais de 40 tipos de especialidades médicas para consultas e exames. Além disso, a unidade possui um ambulatório com quatro salas para a realização de pequenas cirurgias. Mas a abrangência no atendimento não é o único motivo que torna o processo ágil. Antigamente, nós sabemos, o paciente ficava rodando de bairro em um mar e procurando um especialista. Hoje não, ele sai do bairro dele imediatamente para a consulta de especialista, ao médico referência. E isso tudo se faz com base em duas coisas, informação e regulação. O CISREG hoje é a mola mestra de todo esse sistema. Todas as informações que vêm da periferia, dos ESFs, dos AGs, que são os ambulatórios gerais, são direcionadas para o CISREG. O CISREG é que vai regular e marcar a consulta desses especialistas aqui. O CISREG é um sistema criado pelo Ministério da Saúde para integrar e agilizar os atendimentos. A ideia é evitar que pessoas sejam encaminhadas a diversos lugares sem obter respostas para os problemas. Em Blumenau, a equipe do sistema possui 16 médicos especialistas e é responsável por esta triagem. O CISREG do município é um projeto piloto para vários outros. O CISREG promove os princípios do SUS, que é equidade, universalidade e integralidade. O mais importante disso é que a equidade, ou seja, o paciente que necessita mais, o paciente mais grave, deve ser agendado primeiro. Tecnologia, estrutura física e bom quadro de funcionários. Tudo isso é muito importante, só que o principal é o tratamento. A humanização é a base de tudo. A humanização é você não ver o paciente como um número, como uma cifra, como uma estatística. Mas o paciente. A saúde em geral em Blumenau, nada a reclamar, só a elogio. Viu só, gente? É um modelo de policlínica como esse de Blumenau que nós vamos implantar aqui em Joinville para cuidar bem das pessoas. Eu ouço muitos especialistas e concordo com a doutora Raquel Pereira. O prefeito precisa ser capaz de sentir o que os pacientes estão sentindo. Precisa, sim, que o governante, o dirigente sinta a dor e o sofrimento desse paciente. Eles precisam ter coração e falar com as ferramentas do coração. O respeito, a empatia, se colocando no lugar do paciente, solidariedade, compaixão. Então essa eu acho que é a ferramenta maior de um dirigente de saúde pública. É a prioridade no ser humano. Então acho que a palavra é esta, é humanização e dentre elas a empatia, se colocar no lugar do outro. Com certeza você vai saber tomar a decisão correta, custe o que custar. Agora eu digo que o perfil de todos que exercem uma função pública é de servidor. Não para mim resolver meu problema. Ou o poder pelo poder é para servir. Então, qualquer um de nós, ao exercermos um cargo público, seja de prefeito, a zeladoria tem que entender que é de servir. E nem todo mundo tem perfil de servir. Então não entre, não é obrigado. É por acreditar nisso que eu estou aqui hoje. Para servir a minha cidade e as pessoas que vivem aqui. Nós vamos fazer o que for preciso ser feito. E a saúde vai melhorar. Esse é o meu compromisso. Vem com a gente. Propostas de Kennedy para a saúde. Realizar convênio com clínicas particulares através de chamada pública para atender consultas e exames em espera. Ampliar o programa Saúde da Família para melhorar o atendimento primário, atuando na prevenção de doenças. Implantar o programa Remédio em Casa. Criar policlínicas para mulheres e idosos que permitam o atendimento da primeira consulta ao tratamento sem locomoções desnecessárias. Investir em reformas, ampliação e equipamentos das unidades de saúde. Discutir e viabilizar um plano de carreira para profissionais da saúde, tornando mais atraente o trabalho no setor público. É Kennedy, eu estou contigo. Abraço forte, sorriso franco, um bom amigo. É Kennedy, junto com a gente. Pra Joinville sorrir de novo e olhar pra frente. É Kennedy, eu estou contigo. Abraço forte, sorriso franco, um bom amigo. É Kennedy, junto com a gente. Pra Joinville sorrir de novo e olhar pra frente. Uma série de ataques em Ribeirão Preto no interior de São Paulo.